Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira, 11 horas e 31 minutos. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hoje nós começamos com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, o trabalho dos parlamentares antes da atualização do Estado de Saúde, do vereador professor Alberto, que continua internado com a Covid-19. Seja bem-vindo e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. E de acordo com o boletim médico desta quinta-feira, dia 15 de julho, o vereador professor Alberto permanece entubado em estado grave. A dependência de oxigênio, que na terça-feira era de 60%, diminuiu para 50% na quarta e permaneceu no mesmo nível na última quinta-feira. O parlamentar também permanece sem febre e o número de leucócitos subiu. Contudo, foi detectada uma infecção pulmonar e no sangue, sepse, e já foi solicitada uma traqueostomia para o início da próxima semana. E a gente continua aqui na torcida pela recuperação do vereador professor Alberto, que tem 54 anos e está em seu quarto mandato na Câmara de Campinas. Ele que já foi vereador, inclusive, em Jundiaí também. Exatamente. Continuamos na torcida e rezando, então, pelo vereador professor Alberto. Sobre o trabalho agora, Mirna Abreu, houve um evento no Exército e a Câmara de Campinas esteve lá. Isso mesmo. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal participou do evento no 28º Batalhão de Infantaria Leve. A cidade ganhou a primeira viatura blindada de transporte de pessoal do Exército, que foi batizada com o nome de Campinas. A reportagem é de Michel Mourinho. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, acompanhou a Solene, que marcou a nomeação de uma viatura blindada na 11ª Brigada de Infantaria Leve, que agora, com a chegada das primeiras viaturas de transporte de pessoal Guarani, inicia um processo de transformação da unidade em Brigada de Infantaria Mecanizada. Para mim é um orgulho ser presidente da Câmara neste momento. Na semana que Campinas completa 247 anos de atividade, de emancipação, recebeu hoje um blindado com o nome da nossa cidade. A Brigada vai contar com 126 viaturas blindadas, que serão distribuídas entre as organizações militares que a compõem. A cidade de Campinas é a cidade por onde passam hoje todos os oficiais combatentes de carreira do Exército. Nenhum oficial que se forme em agulhas negras, todo mundo começa aqui em Campinas. Então é uma cidade acolhedora, uma cidade metrópole, uma cidade querida por todos, todo mundo que vem para cá se sente muito bem em Campinas. O prefeito de Campinas, Dário Saad, participou do evento e batizou a viatura blindada Guarani, que levou o nome da cidade. Campinas é uma das cidades que tem uma das principais unidades do Exército Brasileiro. Escola de Cadetes, aqui 28º Bill. Então a cidade ser sede de importantes unidades do Exército é um fator também de desenvolvimento. E foi isso na história de Campinas e sem dúvida será no futuro também. A viatura blindada Guarani foi desenvolvida com tecnologia nacional. A principal característica dela é o design modular, que permite incorporar diferentes tecnologias, como armas, sensores, torres de comunicação. Ela ainda é anfíbia, tem proteção anti-minas e capacidade para 11 tripulantes. Eu me sinto feliz também por ter andado nesse blindado. Primeira vez que eu ando num blindado do Exército Brasileiro, pude sentir que ele é dotado de alta tecnologia. Ele é comandado, inclusive a metralhadora que tem em cima dele, é comandada por controle dentro desse carro blindado. Tem ar-condicionado, é totalmente macio. Então o Brasil está de parabéns. Outra solene que aconteceu no mesmo dia do batismo da viatura, e a presidência da Câmara também acompanhou, foi a inauguração do mastro do Forte Anhanguera. Instalado no trecho da Avenida Soldado Passarinho, que liga a rodovia Anhanguera, o mastro tem 36 metros de altura, possui iluminação na própria haste da bandeira e conta com um sistema moderno de giro, que permite que a bandeira acompanhe a direção geral dos ventos. É um marco imponente, é um marco que nos leva à reflexão sempre. As pessoas passam aqui na rodovia Anhanguera, é um ponto dominante, vão enxergar essa bandeira linda, aqui que vai tremular 24 horas por dia, vai estar iluminada à noite, e vão entender que esse é um espaço de todos os brasileiros. Que é um marco para a cidade de Campinas, uma vez que nós estamos aqui às margens da Anhanguera, na 11ª Companhia Blindada do Exército Brasileiro, fazer com que o povo brasileiro sinta-se patriota, olhando esse símbolo maior do nosso país, que é a bandeira nacional. Agora, Mina Abreu, sobre o trabalho dos parlamentares, tem um projeto do vereador Carmo Luiz, que quer um tratamento para as pessoas que já tiveram a Covid-19. É a implantação de um programa municipal para fisioterapia de pacientes pós-Covid. Acompanhe. O projeto de lei que cria o Programa de Fisioterapia Respiratória Ambulatorial especializado é de autoria do vereador Carmo Luiz. A ideia é oferecer atendimento gratuito do SUS para os pacientes que ficaram com alguma sequela depois de serem infectadas pela Covid-19. O atendimento, de acordo com a proposta do parlamentar, será oferecido pela Rede Pública de Saúde, destinado a pacientes que apresentam sequelas pulmonares mesmo após tratamento contra a Covid-19. O vereador lembra que, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 40% dos pacientes continuam com algum tipo de sintoma ou desenvolvem novos problemas mesmo após a cura do coronavírus. As sequelas geralmente são problemas respiratórios e impede até a prática de atividades físicas ou do dia a dia, como subir escadas e também caminhar. Esse é um problema que afeta a qualidade de vida das pessoas, independente da faixa etária. E o SUS precisa estar preparado para atender esses pacientes. Passar por uma internação por causa deste vírus é como nascer novamente. E a fisioterapia respiratória vem sendo fundamental na recuperação completa destes pacientes. E agora a gente vai falar de um projeto que tramita na Câmara há algum tempo, de autoria do Executivo, e que o vereador Paulo Búfalo entrou nessa discussão justamente para que a matéria volte à pauta e seja aprovada aqui na cidade a criação do Conselho Municipal LGBT de Campinas. Acompanhe. Na parede, fotos de momentos especiais e cartazes de campanhas contra o preconceito e a violência são apenas detalhes. O trabalho mesmo é pesado para a Valdirene, coordenadora do local, o Centro de Referência LGBT de Campinas. São quase 18 anos de história de luta em defesa da igualdade de gêneros. Nós trabalhamos num serviço que nós gostaríamos que não precisasse existir. Nós adoraríamos transformar esse Centro de Referência num centro de cultura, num centro de acolhimento de outra forma, num centro de convivência. mas vivemos num mundo real, né? E no mundo real nós ainda precisamos de espaços como esses. Nós precisamos desse espaço para garantir o direito das pessoas, né? O direito de serem quem são. O direito que todos nós deveríamos ter, né? E que a essas pessoas ainda é negado. Enquanto um serviço público, o Centro de Referência LGBT de Campinas realiza cerca de 250 atendimentos psicológicos por mês, entre outros amparos à comunidade LGBTQIA+. A questão da autoaceitação, da orientação, então a pessoa toma um susto quando ela se descobre, muitas vezes, né? Então ela tem que aprender a lidar com isso. E a aceitação do outro também, que é uma outra história. Então os conflitos familiares, as relações comunitárias ali com amigos, com escola, com o próprio território, tudo isso aparece muito para a gente. E as questões de transição para as pessoas transexuais, né? Como fazer a transição, onde buscar, o que eu faço agora? Sou assim e agora o que eu faço? Mas nós temos uma rede de apoio, né? Com alguns psicólogos, com advogados, aí a gente tem as parcerias com a Comissão de Diversidade da OAB, com o próprio CRP, com outros órgãos que nos ajudam quando necessário. Agora está em tramitação na Câmara de Campinas a criação do Conselho Municipal LGBT. A Câmara de Campinas está, na verdade, resgatando um projeto de lei de 2019, que já propunha a criação desse conselho, pensado para ser colegiado, permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador. Foi o vereador Paulo Búfalo quem assumiu o documento. Projeto de lei 306 de 2019, que dispõe sobre a política municipal para a diversidade sexual e de gênero e institui o Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero. Então, eu entendo como a Casa já tomou iniciativas nessa direção e não conseguiu prosperar. Nesse momento, com o projeto de lei de iniciativa do Executivo, que tem uma base importante nessa Casa, porque nós estamos vivendo num processo de continuidade da última gestão, certo? E tendo uma oposição sensível a esse tema também, nós podemos tramitar isso aqui com certa tranquilidade. Uma ferramenta de união. Acho que é o momento de colocar sociedade civil e poder público juntos, para criar juntos, para trabalhar juntos. Então, para criar políticas mesmo, para pensar em políticas públicas, para executar políticas públicas e é um exercício de cidadania. Paulo Búfalo, que esteve presente em uma reunião com o Centro de Referência LGBT, apoia a causa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e ressalta a importância de lutar contra o preconceito. Boa parte do preconceito, ele não se dá só pelo desrespeito, mas também pela desinformação. E um conselho de política pública, ele tem o papel também de trazer informação para a comunidade, de tentar jogar luz a questões graves que têm acontecido. Nós precisamos dialogar, precisamos conversar, e as pessoas precisam entender que respeito é a base de tudo. Ninguém precisa aceitar absolutamente nada, mas precisa respeitar o outro sempre. Lembrando que os projetos que tramitam na Câmara precisam passar pelas comissões, e quando recebem parecer favorável, aí estão aptos a entrar em votação. E aqui no Legislativo Campineiro, o vereador Paulo Gaspar recebeu ontem a visita do deputado estadual Daniel José, e a nossa reportagem acompanhou tudo. O deputado estadual Daniel José e o vereador Paulo Gaspar conversaram no gabinete do parlamentar. Foi a primeira vez que o deputado visitou a Câmara de Campinas, onde debateu sobre pautas em comum dentro do partido que beneficiaram de forma direta o município. Eu tinha uma vontade muito grande de vir conhecer aqui a Câmara já há bastante tempo, e fazer uma visita aqui ao Paulo Gaspar, que é um grande parceiro nosso, excelente vereador do Partido Novo. E eu também aproveitei para fazer visitas ao Hospital das Clínicas da Unicamp, e também para uma escola estadual que a gente mandou emendas parlamentares, que foram enviadas por todo o estado de São Paulo, com critérios técnicos, que é um negócio meio diferente que a gente decidiu fazer, de mandar para as melhores escolas estaduais ao redor do estado, de todos os níveis socioeconômicos, e também no caso do Hospital das Clínicas, foi para leitos da UTI pediátrica, que era um problema bastante grande que eles tinham lá. Então, enfim, no final de contas, emendas parlamentares são parte do orçamento do estado, é dinheiro público, que todo mundo paga impostos, e que a gente tenha essa incumbência aí como deputado de alocar de forma técnica para tentar sanar as maiores dificuldades aí do estado. Educação é uma das principais bandeiras do vereador Paulo Gaspar, que já esboça novos projetos a partir da visita. É uma honra receber a visita do meu amigo, deputado estadual Daniel José, que é um dos quatro deputados do Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele é um especialista na área da educação e já está nos ajudando aqui em algumas pautas, nos incentivando a melhorar aqui a questão das creches, e ele tem um projeto muito importante, que é o ICM Educacional, que já é muito conhecido aí a nível nacional, e se acontecer, vai ajudar muito o município de Campinas, como vários outros municípios. Então, são projetos muito importantes, e a gente precisa estar sempre em contato para se fortalecer, além de outras pautas, fora da especialidade dele, que é a educação, nós temos muitas pautas em comum, por exemplo, já aconteceu a reforma da Previdência lá do estado, que vai acabar acontecendo aqui no município. Então, a gente troca essas experiências todas e nos ajuda a fortalecer aqui e ter melhores propostas para a nossa cidade. Daniel José e Paulo Gaspar aproveitaram para passar pelo plenário da Câmara, no momento vazio devido ao recesso parlamentar, e alinharam ponteiros para outras pautas que vão exigir força-tarefa. A gente busca se ajudar a trocar ideias, então aqui a gente já está trocando várias ideias sobre como zerar o déficit de creches aqui em Campinas, que são 6 mil vagas que ainda deveriam ser criadas, e quais são as melhores formas, como que a gente pode tentar fazer com que parcerias sejam criadas para que, no final de contas, a gente consiga zerar essas vagas. Então, a gente troca ideias, a gente está sempre estudando e vendo quais são as evidências, o que as evidências mostram que são os melhores caminhos para a gente conseguir implementar políticas públicas ou cobrar do Poder Executivo, do Governo do Estado, da Prefeitura, políticas públicas que vão, de fato, resolver esses problemas. E, no novo, a gente tem, inclusive, várias pautas em níveis estaduais, que todo mundo trabalha junto, e também, em nível nacional, por exemplo, a pauta número 1, que é a prioridade do partido hoje, que é o impeachment do Bolsonaro, que é um negócio que todo mundo trabalha junto. Os vereadores, os deputados estaduais, todos os níveis, todo mundo dedicado para que essa pauta aconteça e trabalhando junto. Então, a gente tem realmente um trabalho como um time. E um levantamento do Tribunal de Contas do Estado aponta que Campinas é uma das câmaras mais econômicas por número de habitantes. Só no ano passado, o Legislativo Campineiro economizou 26% da sua previsão orçamentária. Um levantamento realizado pelo mapa das câmaras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta que o custo das câmaras municipais de todos os municípios paulistas, exceto da capital, foi de cerca de 2,9 bilhões de reais no período de maio de 2020 a abril de 2021. O Legislativo Campineiro tem um dos menores custos per capita da região metropolitana de Campinas. São R$ 88,84 por habitante, menos do que gastava no levantamento anterior, que era de R$ 89,92 por habitante. Campinas gasta muito menos do que a maioria da cidade que eles fazem esse tipo de levantamento. O orçamento do Poder Legislativo é definido pela Constituição Federal e limitado a 4,5% da receita tributária do município. No caso do Legislativo de Campinas, por opção própria, a previsão orçamentária é de aproximadamente 3,8% do orçamento de Campinas. Para se ter uma ideia, no ano passado, dos R$ 146 milhões destinados à Câmara, R$ 108 milhões foram investidos, uma economia de 26%. Neste sentido, foi provavelmente uma das Câmaras que mais economizou no Estado de São Paulo. Normalmente, a gente devolve uma porcentagem desses recursos que não são utilizados, não são gastos aqui pelo Legislativo Campineiro. Na RMC, cidades menores que Campinas têm gastos maiores por número de habitantes, como aponta o levantamento do Tribunal de Contas. A economia do Legislativo Campineiro se deve a uma série de ações de sustentabilidade com menos gastos em energia elétrica, papel e consumo de água, por exemplo. Esse dinheiro não é nosso, é do contribuinte. Então, a gente tem feito aqui várias inclusões de economia nos gastos, seja de papel, seja de energia, de água, como você mesmo disse, e isso tem gerado, vamos dizer assim, um restante aqui, daquilo que nós poderíamos, que o dinheiro é nosso, para gastar e que nós devolvemos para o Executivo para que ele aplique nas áreas de maior necessidade aqui na cidade de Campinas. A nossa Câmara ainda é uma das câmaras mais econômicas do país, não só de São Paulo, como do país, pela quantidade e o número de habitantes que nós temos. Zé Carlos enfatiza o trabalho da Câmara, que vai além de suas atribuições para prestar serviços à cidade e à região. A função da Câmara Municipal e do legislador é fiscalizar o Executivo, fazer requerimento, fazer indicação e também moções, mas nós temos mudado isso, nós temos ido atrás de recursos, não só para Campinas, como para toda a região metropolitana, como foi o caso dos 40 leitos de UTI de Covid-19, no começo, entre março e abril e agora, recentemente, no mês de junho, que nós fomos até o governo do Estado solicitar e nós conseguimos mais 50 leitos, não só para Campinas, 30 para Campinas e mais 20 para a região metropolitana. Quer dizer, isso é um protagonismo que a Câmara Municipal de Campinas vem desenvolvendo através da nossa gestão. A Câmara protagonista, então, vem como uma das mais econômicas da região metropolitana. Minha Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta daqui a pouco com as notícias da metrópole de Campinas. Isso, daqui a pouco, então, eu trago, inclusive, os números do balanço dos números da Covid-19 aqui na RMC também. Combinado, até já. Até. Legenda Adriana Zanotto